Olá, vim gravar um vídeo de uma análise que eu fiz, né, de um sub chamado Cleição, velho, é Cleição, essa aqui é a conta do Cleição, ele tem poucos bonequinhos upados, né, ele tem tipo, efetivamente aqui, 5 bonequinhos upados aqui, até 80 a mais, e o problema disso é que 2 deles aqui já são DPS, né, e normalmente a Rutal também é DPS, e também temos a Raiden que também normalmente é usada de DPS, então, de 8 bonequinhos aqui, praticamente ele tem 4 de DPS, onde ele só vai usar 2, né, dá pra usar Raiden de suporte? Dá, mas o forte dela é mais ser o DPSzinho mesmo, e o que que acontece também no problema dessa conta? A Rutal dele não tem talento upado pra gerar dano pra gente, 5-5-4 os talentos da Rutalzinha dele, então, quando eu fui fazer a análise dele, eu tentei o time padrão, né, de Rutal e Chiquinho, só que ela não tava vaporizando um dano legal ali pra mim, entendeu? Ela não tava conseguindo me entregar um dano muito bom, devido aos seus talentos estarem pouco upados, então eu tive que fazer algo diferente, né, quando eu for pro abismo aí, vocês vão entender o que eu fiz, né, pra passar o abismo, só que eu vim mostrar pra vocês como é que está a conta, né, antes de, antes de passar o abismo pra vocês aí. A Rutalzinha dele tá assim, 58, 167, a de perdição, infelizmente eu não consegui aproveitar essa proficiência, tá, porque o time vocês vão entender lá depois como eu faço, é um time monopiral. É, os artefatozinhos estão assim, padrãozinho, e os talentinhos assim, velho. O Chiquinho também, né, tá 39, 167, queria ter aumentado a taxa dele, mas é que a gente não tinha muitas opções aqui de chapéu, né, tínhamos só 6 chapéus efetivamente upados, e uma deles ainda tava na Ningguang aqui, né, que era, então, é isso, né, era isso que a gente tinha pra hoje. Constelaçãozinha, os talentinhos dele estão mais upadinhos. O Kazurra, né, arminha de prof, engraçado, né, que o boneco com uma build baseada em proficiência tem os talentos mais upados do que os outros, né, mas tudo bem. A Shogun, 61, 140, 900, tá de fisgadinha, e de selo da insulação. O Benitezinho, tá de healer padrão, né, os artefatos não estão upados, mas é o que a gente tem pra hoje. Arminha, é o que tem pra hoje, é isso, né, é o que a gente tinha pra hoje de arminha, a gente só tinha essas 3 arminhas contadas. É, 5, usamos a Shang, mig linda, com a arminha dela level 80, 55, 90, 217, de selo da insulação. Talentinho, é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí a gente usou uma Fischl, a 62, 120, 121 de prof, só que a gente não conseguiu transformar esse dano efetivo porque a arma dela tá level 50. Não é como se a gente tivesse uma arma upada aqui, né, não é como se a gente tivesse uma arma upada. Bom, a gente pegou uns restos aí, colocamos nela, tá, C0, 4, 6, 3. E usamos a Sucrose, sim, a gente só usou um healer, a gente só usou o Bennett, a gente jogou com um time sem healerzinho, até porque a gente não tinha opções pra isso, né. E a Sucrose aí tava aí, né, tava aí. Tava aí, bem equipada, né. Bem equipada, bem equipada. E liberou a passiva dela ainda do Despertar 70. A gente usou isso, eu fiz um Monopyro ali com a Rutal no abismo, né, usando o Kazurra, Xiang Bennett. Monopyro funciona muito bem, normalmente a gente usa com manha feia, a gente usa com outros bonequinhos pyros, né, eu e Mia. É, normalmente com a Rutal você vai querer mais usar o Chiquinho mesmo, mas funciona ali com a Rutal, eu tive que fazer isso. É, e a grande chave desse time Monopyro é o Kazurra, que vai aumentar o dano pyro da rapaziada. E o Bennett, né, que você sempre vai conseguir um fã de pyro no tornado. Eu tive que deixar um time da Raiden sem healer. Bom, confiram aí como é que foi. Achei interessante, né, eu trazer esse vídeo. Pois é um time diferente aí pra Rutalzinha, né, que eu tive que fazer, pois ela não tava conseguindo gerar dano pro time do Chiquinho, infelizmente, com essas, com esses talentinhos. Fiquem aí com o vídeo. Mudança de planos. Vim gravar o vídeo aqui pra vocês, pois na live tava meio ruim a qualidade, né. Conversei com o meu editor e falou, meu Deus, né, ó como é que tava na live a qualidade aqui. Eu até tinha separado um pedaço aqui, nenhum de mostros artefatos e tudo da conta. Mas a qualidade de vídeo ia ficar muito ruim pra pôr aqui no YouTube, sabe, tipo, os bitrate dropam bastante lá na live. Então, vou pegar e vou fazer aqui de novo o abismo dele. Do vídeo até aquele, eu pôr 8 níveis, né. Deu um dia aí, ele conseguiu pôr 8 níveis aqui do sucrose. Acabou uma hora, provavelmente. E vou usar os mesmos times que eu usei no vídeo aqui. Isso, isso, isso e isso. E aqui em cima foi isso, isso, isso e isso. Eu fui sem healer, né, porque dano ali era meio complicado, né. Não é como se a gente tivesse opções de healer aqui. No máximo uma, uma Ikuyo level 50. Bom, bora lá pra abismo. É, não começamos tão bem, né. 80% de proficiência não é muito legal pra um time que não vai fazer a reação ali, né, o time 2. É, esse time 1, ele é mais fraco mesmo, tá. Ele é mais fraquinho que o time 2. Tanto o level, né, a arminha da ficha não tá upada, os bonequinhos tão zoados, o sucrose não tem artefato e tal. Tipo, tá mais fraquinho do que o time 2. O time 2, afinal, tem o Bennett, tem a Xiang, tem o Kazur ali, que já são muito fortes, sabe. Mesmo com a Rutal sem talento upado, ainda, tipo, tá melhor. E aqui eu tô sem healer, então vou ter que jogar, sem tomar muito hit. Eu posso fazer um tempo, assim, mais tranquilo aqui, né. Não preciso fazer 1 minuto e meio, eu posso fazer 1 minuto e 40, né. Talvez até 1 e 50, acredito eu. Mas eu vou tentar manter minha vida boazinha aqui, né. Vamos lá. Vou aqui, vou tirar a resistência elétrica dos bichos. Vou manter eles juntinho aqui pra mim conseguir dar um E legal. E vou bater. Muitas esperanças de dano alto, né, ou explosões, é óbvio. Vou renovar o corvo aqui, bater um pouquinho nesse bobo aqui, deixar ele molhado. Eu queria infundir Hydro aqui, eu não consegui, né. Vou conseguir? Ah, consegui sim, infundir o Hydro no ult da sucrose. Ok. Alguns uns danos aí que eu nem sei de onde, né, mas... Bom. Ai, fui trocar pro Chiquinho, troquei errado. Vou encher a... Ia encher, né, o E do... A ult do Chiquinho. Mas tá bom. Passamos a primeira parte. Agora aqui é mais tranquilinha, né. O que é a ideia desse time aqui? É o Kazuha é o centro do time, né. Eu sempre vou tirar a resistência Pyro do bicho e sempre vou infundir Pyro ali pra aumentar o meu dano Pyro também com o Kazuha. A culpada disso é o Bennett. A ult do Bennett sempre vai fazer isso. Se eu tô dentro da ult do Bennett, eu sempre vou infundir Pyro, sabe, ali no ult do Kazuha. Sempre. Sempre vai acontecer isso, tá? Então, bora lá, né. Ó, vou aqui, voltar de Bennett. Ó, sempre eu vou infundir Pyro aqui, sempre. Infundir o Pyro na ult, né. Voltar de Xiang com dano Pyro aumentado. Vou bater de Rutal. Aqui eu até consigo usar a proficiência da lança dela, né. Pois os bichinhos ali são de Hydro. Ah, é. Essa Rutal tem a C1. A Raiden tá C0. Acho que eu esqueci de mostrar lá no começo, né. A Raiden tá C0, Kazuha C0 e Rutal C1. Vou encher um pouco a energia da Xiang, né, pra passar já com a ult dela cheia. Vamos ver se eu enchar a ult também desse moço aqui. Ok. Posso perder um pouco de vida da Rutal se eu quiser. Primeira parte, 3 estrelas. Tranquilo, né. Segunda parte. Segunda parte e nos decepcionamos novamente, né. Novamente. Tem essa cartinha aqui que é boa, né. Mais 40% de ataque, mas é feito só nessa câmera. Eu quero algo que é feito no piso inteiro. Afinal, meu papel é passar o piso inteiro aqui, né. Efeito de cura não é tão legal. Nem tem healer nesse time, mas mesmo se tivesse esse efeito de cura não seria legal. E temos esse que aumenta o dano do E, né. O dano do E dos personagens. Vou aumentar o Goba ali, o Ezinho do Kazurra. Mas sim, não é muito interessante também. Aumentar o dano do ult seria bem melhor aqui. Pra Baal aqui, né. Pra Shogun, pro Chiquinho. Seria bem melhor pra Xiang. Mas vamos pegar isso aqui, né. Nem sempre a gente vai ter algo que nos favoreça, né. A cartinha de taxa de dano seria magnífica aqui. Mas é que eu falei, nem sempre vamos ter algo que nos favoreça, né. Vamos dar uns ultzinhos aqui. Vamos tentar desviar disso aí. Prontinho. É, lembrando, né. Se você tem ultzinhos, você não precisa tentar desviar das coisas, né. Você pode usar ult. Tirando a ult da Fischl aqui, né. Que não te deixa invulnerável. Normalmente com as ultzinhos dos bonequinhos, tu consegue se esquivar das paradinhas do Mago Kenki, né. Por exemplo. Ah, ele vai te encar aí, ó. Jhin. Utzinha. Tranquilinho. Ó, Jhin. E aí, essa espadada? Utzinha. Tranquilinha. Não é tão difícil também esquivar das coisas do Mago Kenki no geral, tá. Mas, por algum motivo, você tem alguma dificuldade, assim. Ó, aproveita os ultzinhos. Olha o que eu fiz com a ult da Sucrose aí, tá vendo? Eu vou ter a ult da Shogun aqui agora. Se eu quiser segurar um pouquinho, ele vai fazer alguma animação agora. Ó, se eu quiser fazer essa animação, eu posso segurar. Utzinha aqui, tranquilinha. Aqui, provavelmente, eu tomo uma espadada. Uma dessas aí, eu tomo. Meio duas ainda. Pois eu quero me manter perto dele, batendo. Ah, o Jhin, é impossível esquivar? Não. Mas não é como se fosse muito simples também, né. Eu tô segurando os ultzinhos aqui, tá. Por isso que eu não tô usando nada. Eu tô só segurando os ultzinhos dos bonequinhos. O tempo não precisa estar muito perfeito aqui pra passar aqui na segunda parte. Afinal, o Kazurra, Vente e até a Sucrose faz essa parte muito bem. O que eu sei que acontece aqui? Os bichos nascem em triângulo, né. Nasce um aqui, um aqui e um aqui, né. Um na frente, um na esquerda e um na direita. Kazurra, então, se eu vier aqui um pouquinho assim, ó. Pronto, eu já puxo os três. Eu puxo a Bruxa e os dois menininho do Coctel Melotov. Se eu tô de Sucrose, eu Vente, eu venho pra trás da Bruxa e Uto naquela direção. Aí eu puxo todos os bichos também, né. Eu até posso empurrar um ataque carregado aqui na Bruxa. E depois ultar, que eu já puxo os três bichos. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui de Bennett e vou puxar os bichos, ó. Puxei os bichos, já infundi o meu Pyro aqui. Já startei meu combo, né. Essa ult da Rotal não foi legal, era o ult do Bennett, né. Mas me compliquei aqui na hora da troca. Só que o tempo está maravilhoso, maravilhosamente bem aqui hoje o tempinho. Tá tranquilo. 20 segundinhos é mais do que o suficiente pra passar essa parte aqui, tá. Vamos puxar aquele bicho ali pra terminar de matar ele. E matei ela. Matei meio que sem querer aqui, né. Eu não queria matar ela, queria encher um pouco a energia. Mas tá bom. Fizemos a parte dois, né. Cabela três. De novo. O abismo nos, né. Nos deu aquele pá na cara, né, cara. Bom, proficiência, né. Proficiência não é muito legal aqui no meu time 2, né. Beneficia ali, o Kazuha beneficia de fato. Mas não é muito interessante pra mim no meu time 2. Restar a vida seria interessante? Cara, é interessante, né. Tô jogando sem healer e tal. Mas já tomei cuidado o suficiente ali pra passar com uma vida ok, pelo menos, né. Não sobrou isso aqui. Perder 15% de death não é muito legal pra mim, né. Já tô jogando sem healer aqui. Os bichos provavelmente vão me dar uns tapas aqui na terceira parte. Mas ganha 40% de ataque. Pode não ser a melhor opção pra Rotalzinha, né. Ainda mais considerando que ela tá de Dragon's Bane, né. Perdição dragão. Que tem uma base muito baixa, aquela arma. Não é a melhor opção pra Rotalzinha. Mas assim, ainda aproveita aqui na Raider, né. Aproveita no Chiquinho, aproveita no Xiang. Até a Rotalzinha tira um pouquinho de proveito mesmo com a base muito baixa ali. Mas a base dela é baixa. Lembrando, né. O ataque porcentagem, ele entra em cima da base de ataque da arma ali, né. Que tá na arma. Mas a base do seu personagem, né. Que é o level do seu personagem, você vai subir na base de ataque dele. Então, se a sua base tá baixa, o ataque porcentagem influencia pouco. A ficha tá com a base baixa aqui também, né. A arma dele, ela tá level, sei lá, baixíssima, né. 50. Então, também não tá beneficiando tanto assim a ficha. E a sucrose tá sem artefato, né, cara. Minha cara direita, entrou no chão. Mas morri com a ficha. Isso é o tal do mula. Tá, vou usar o loot pra esquivar desse negocinho do chão. Agora eu tenho que esquivar na marra. Opa, quase tomei do ex. Eu posso tomar mais um. Me deu 3 mil e pouco de dano. Tá bom. Verão, verão, que o time 2 é onde tá minhas forças. O time tá bom. Podia ter jogado bem melhor aqui. Não diga, né. Mas, é o suficiente pra passarmos, certo? Pode morrer, fazer um favor. Obrigado. Aqui no time 2 aqui, a gente joga um pouquinho melhor. Vamos lá. É um robô na esquerda ou na direita, né. O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de jogar esse robô que tá aqui, ali pra frente. Porque o outro robô anda pra cá, entendeu? Se eu jogar ele aqui, ó. Aqui pra frente. Não muito pra cá, né. Mais pra frente aqui. O outro robôzinho vem andando. Olha que bonitinho ele vem andando, olha. Tá. Decide de usar o Kazuham antes da Chiangir. Eu tenho probleminha. Vou dar um loot aqui pra esquivar dos foguetinhos. Não quero tomar esse dano incômodo. Aqui eu gosto de ir um pouquinho mais pro cantinho, assim. Pro outro tattoo pular, entendeu? Eu gosto que aquele tattoo pule pra cá. Então, eu gosto de ficar um pouquinho longe dele. Ele vem andando, né. Agora ele pulou. Ele pulou, mas acabou indo no mesmo lugar o pulo dele. Não foi uma Daiane dos Santos dos pulos, né. Ok, passamos com oito segundos sobrando. Mas, com certeza, dava pra passar com uns trinta se eu jogasse mais direitinho. Mas, eu não tô aqui pra ficar repetindo, né, pra vocês. Eu tô aqui pra jogar algo mais natural, né. Se eu tivesse que repetir, né. Se eu tivesse que morrer, eu mostraria, né. Mostraria bem melhor. Bom, bobos. É isso. Valeu. Fui. Fui.